Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Vem entender o que ele diz No Jesus é sujeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Vem cavadoria guardei Achei sem ter porquê Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebe E hoje posso estar livre e feliz E o céu cheiro e o céu cheiro e o céu cheiro e ar na cor que o arco-íris Risca ao levita Vou nascer de novo Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei e tem bem você E explicação E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube O amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Em acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o gelo vai queimar Achei Vendo em você O que ele tem Achei Cio